A experiência brasileira no combate à miséria é considerada a referência em outros países. O Brasil já retirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. No Itapuã, bairro de baixa renda em Brasília, vive a Mônica e sua família. Mônica é diarista, mora de aluguel e cria sozinha os três filhos. Tudo isso apenas com um salário mínimo. O que dá um alívio nas contas é o cartão do Bolsa Família. Melhorou 100% do Bolsa Família que eu estou recebendo agora, ajuda muito. O combate à extrema pobreza foi tema de um seminário internacional realizado nesta terça-feira em Brasília. Um dos temas abordados aqui no seminário é o programa do governo federal Bolsa Família, que atende mais de 14 milhões de famílias em todo o Brasil. E é considerado um exemplo para outros países quando o assunto é combate à pobreza. Segundo o diretor do relatório de desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas, o Bolsa Família é considerado um sucesso e vem sendo adaptado para outros países, principalmente da África. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, explica que o sucesso do Brasil no combate à extrema pobreza é resultado não apenas do Bolsa Família, mas de uma série de programas. O Brasil não reduziu somente a pobreza de renda, quer dizer, as pessoas não melhoraram sua renda, melhoraram do ponto de vista multidimensional, ou seja, o conjunto das ações garantiu que as pessoas tivessem, fossem mais cidadãos e, portanto, conseguissem ter acesso a bens e direitos. Então, acho que o Brasil, para nosso orgulho, hoje está servindo de exemplo nesse evento. Legenda Adriana Zanotto